Nesse vídeo, vou revelar as principais curiosidades e características da patativa chorona. E mesmo que você já tenha conhecimento sobre esse belo e incrível pássaro, continue comigo até o final do vídeo, pois todas as informações são importantes e você vai aprender alguma coisa nova. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Agora vamos lá! A patativa chorona é um pássaro que apresenta uma linda coloração, muito apreciado no Brasil, tanto pelo seu canto, quanto pela sua beleza. E sem dúvidas, o que se torna essa espécie mais admirada, é o canto. Além disso, a patativa chorona, é conhecida popularmente por diversos outros nomes. Em diferentes regiões do Brasil, como patativa boiadeira, cigarra rainha, boiadeiro, cigarra bico vermelho, bico vermelho, chorão, chorona, ou apenas patativa. Portanto, é uma ave passeriforme que pertence à família Traupidaide. E seu nome científico é Sopophila leucoptera. Mas, ela também é chamada popularmente em inglês de Whitebellied sediater. Seu nome científico é uma combinação de palavras de origem do grego. E quer dizer, pássaro com asa branca que gosta de sementes. E de fato, essa ave demonstra grande afinidade por sementes. Assim como todos os outros membros do gênero Sopophila. Muito interessante, o canto da patativa chorona. Ou seja, seu canto é um assovio melancólico e repetido. Que vai sendo emitido sem pressa enquanto canta. Na verdade, sua melodia é considerada triste e melancólica. Embora, não deixe de ter a sua beleza. Talvez, a razão para esse nome de chorona. Seja referente, ao seu canto triste e melancólico. Mas, é importante destacar. Há exemplo, de outros pássaros da espécie. A patativa chorona, canta com mais frequência e intensidade. Principalmente na sua época de reprodução. Os machos às vezes, costumam ficar no alto das árvores cantando. Obviamente, é uma forma de mostrar a dominância sobre o seu território. E o mais importante na identificação da patativa chorona. No caso dos machos, as partes superiores, é de coloração cinza. E nas partes inferiores, é de coloração branco. O bico é num tom de amarelo rosa. Afinal, é um destaque para os machos dessa espécie. E sem dúvidas, isso dá a eles. Um aspecto a mais de beleza. Já as fêmeas, apresenta coloração nas partes superiores de marrom olivácea. E nas partes inferiores, é bege amarronzada. Ao contrário dos machos, o bico das fêmeas apresenta coloração escura. E ambos os machos e fêmeas, possuem as pernas e pés num tom escuro. E é uma espécie que mede aproximadamente, 13 centímetros de comprimento. E chegando a pesar, por volta de 16 gramas. Além disso, é uma espécie, que possui quatro subespécies reconhecidas. A patativa chorona, além de estar presente no Brasil. Também podem ser encontrada no Suriname, Peru, Bolívia, Argentina e Paraguai. E seu habitat natural preferido. É uma ave que pode ser vista, principalmente em áreas de gramíneas com arbustos. Vegetação mais baixa. Também é muito comum, de ser vista próximo de águas. Em áreas pantanosas, e margens de rios e lagos. Geralmente, essa espécie às vezes. Vive solitária, ou em pares. Que ficam espalhados entre si. Dentro das predileções alimentares da patativa chorona. Como é uma espécie granívora. A exemplo, de outras aves do gênero. Sua dieta baseia-se, principalmente de sementes. Por outro lado. Também pode frequentar comedoros. Onde é oferecida quirera de milho. No entanto, no período de reprodução. Que geralmente acontece na primavera e verão. O ninho é construído com gravetos e gramíneas. Em árvores não muito altas. A fêmea normalmente põe de dois a três ovos. De coloração branca com manchas marrons. A incubação dura por volta de treze dias. E após os filhotes nascerem. Os pais se revezam nos cuidados. Até que eles estejam pronto para deixar o ninho. E seguir a sua jornada de independência. E viver por conta própria. Como já dissemos anteriormente. A patativa chorona. É uma ave muito admirada por todos nós. Principalmente pelo seu canto triste e melancólico. Mas também pela sua beleza. Isso que demonstram sua marca e popularidade. E você? O que pensa ou sabe sobre a patativa chorona? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E conhecer o restante do conteúdo de nosso canal. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais. Para todos os seus amigos conhecerem esse belo e incrível pássaro. A patativa chorona. E principalmente fazer sua inscrição em nosso canal. Para receber mais conteúdo como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Pois é muito importante para nós. Fica com Deus. Veremos nos próximos vídeos. Agora aprecie um pouco. Do canto da patativa chorona. Agora aprecie um pouco. Tchau, tchau. 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 Tchau.